Bom dia Bom dia Bom dia Eu não aguento mais minha filha, eu vou no PROCON Senhor Não quero saber de nada Se acalme senhora, se acalme, tá tudo certo Eu quero ajudar a senhora, entendeu? Eu vou ajudar a senhora a resolver seu problema Resolver bem minha filha Eu já falo que o seu nome eu vou no PROCON Não se preocupe, não se preocupe Que eu estou aqui vendo aqui no sistema E eu vou abrir a sua reclamação Vai ficar tudo resolvido, tá certo? Entre logo com isso Não se preocupe, senhora Tá logo, senão você não abrir a sua reclamação logo Eu vou no PROCON, tá vendo? Tá, eu tô entendendo, senhora Não se preocupe Eu vou encaminhar É Entre logo com isso, senão eu vou no PROCON hoje mesmo, viu? Ando ligeiro Por que trocar o meu número, entendeu? E o meu celular não tá funcionando, entendeu? Eu vou no PROCON, eu não vou fazer nada que você mandou fazer Não precisa gritar, senhora, eu tô ouvindo Olha aqui, me respeite, viu? Não precisa gritar, senhora Por favor Você já tá tudo ladrão Eu tenho nível da conversa Eu não vou na conversa não, que você já tá tudo ladrão Eu vou na delegacia Eu vou só estudar, entendeu? Eu quero lhe ajudar Agora se a senhora não colaborar, infelizmente Eu não vou poder fazer nada Mas você não vai fazer nada, sua ousada? Eu não tenho o sistema, senhora Mas... Você vai mudar a ousada? Você vai mudar a ousada, entendeu? Eu vou na delegacia Então, gente, vocês tem que ter muito cuidado no atendimento Na hora que for confirmar os dados Tem que ter muito cuidado pra não quebrar sigilo E também, gente Olha só Cuidado pra não derrubar na cara da cliente Do cliente Cuidado pra não ficar nervoso na hora do atendimento Cuidado com a rechamada, galera Cuidado com essas coisas Confirma os dados Ó, gente, cuidado Quando o cliente for trocar o plano, gente Não pode colocar o plano Se o tarifo LDN Se o tarifo LDN Os serviços não são liberados A promoção do cliente, gente Se não tiver ativa Ou ativar em 24 horas A promoção ainda fica sem fuxo Isso tudo aí que tu tá dizendo, eu já sei Ô, meu filho, eu vi no sistema Tá dizendo tudo ali Não precisa ficar falando de novo, não Não manda fazer pausa feedback Só pra descansar mesmo, né? Pelo amor de Deus Então, você vai receber 3 dias de suspensão Por ter dito aquilo tudo pro cliente Entendeu? 3 dias? É, o que você acha disso? O que eu acho de quê? Você tem de tudo aquilo pro cliente Ah, o que eu disse pro cliente Ele mereceu ouvir 3 dias de suspensão, criatura Eu vou folgar 2, não é? Vou folgar 2 dias já 3 dias de suspensão Vocês ainda colocaram juntas Eu acredito que alguns estariam embaixo El que teriam empregado E o que você acha que hormones expande